Olá pessoal, aqui é o Luci Flávio, quero fazer um convite a vocês nesta próxima sexta-feira, dia 8 de maio, às 20h, a live da Solidariedade no Facebook do Macase do Livramento, com a dupla Hélio e Elias. Aproveite, um grande abraço a todos. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você, meu doce e meu, meu pezinho de céu, eu não vou negar. Você é minha doce, é uma da minha alegria, meu corpo de casa, minha companhia, você é minha doce e meu, meu pezinho de céu, eu não vou negar. Eu sou doce, eu não vou negar, sem você, meu pezinho de céu, eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você, meu pezinho de céu, eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você, meu pezinho de céu, eu não vou negar.